Carvalho. O carvalho, árvore sagrada entre os povos da antiga Germânia, é considerado o rei das florestas europeias. Pertence à família das Fagácias. Tem várias espécies como Quercus penduculata, EHR e Quepalustris mönch. Na mitologia grega, as Driades e Ramadriades eram as ninfas que viviam no meio dessas plantas. Enquanto a tilha representava a beleza, o carvalho simbolizava a força. Em Roma, a coroa de folhas dessa árvore era a suprema recompensa para quem salvasse a vida de um patrício ou vencesse uma batalha. Os romanos acreditavam que o carvalho sombreara o berço de Júpiter, quando de seu nascimento em Arcádia, no Monte Liceu. Para os celtas, o carvalho era símbolo da hospitalidade. O carvalho atinge grande altura e sua madeira é muito resistente, boa para construções. Seus frutos são mais largos do que longos. No Brasil, é cultivado no sul. Conta-se que Rui Barbosa plantou uma dessas árvores junto ao Teatro Municipal de São Paulo, capital. É conhecida a comparação que fez entre a couve e o carvalho que transcrevemos. Enquanto Deus nos dê um resto de alento, não há que desesperar da sorte do bem. A injustiça pode irritar-se porque é precária. A verdade não se impacienta porque é eterna. Quando praticamos uma ação boa, não sabemos se é para hoje ou para quando. O caso é que os seus frutos podem ser tardios, mas são certos. Uns plantam a semente da couve para o prato de amanhã. Outros a semente do carvalho para o abrigo do futuro. Aqueles cavam para si mesmos. Estes lavram para o seu país, para a felicidade dos seus descendentes. Para o benefício do gênero humano. Árvore antiga de freitas guimarães. É um carvalho secular gigante. O velho tronco rijo que o machado poupou. E o vendaval desencadeado não conseguiu jamais ver vacilante. O velho tronco, ainda palpitante, vive de cima a baixo agasalhado, em túnica de flores coroado, de ramaria esplêndida e pujante. Erguido ali, de pé, do alto fitando, as árvores que vivem disputando a sua altura e o seu viver em festa. Orgulhoso da sua majestade, cheio de ninhos e de alacridade. Parece um rei no seio da floresta. José de Freitas Guimarães. Nascido a 7 de outubro de 1873, em Caldas, Minas Gerais. Falecido a 25 de agosto de 1944, em Santos, São Paulo. Poeta e magistrado, agremiação a que pertenceu. Academia Paulista de Letras, Bibliografia. Estrofes, Musa Nova, Fuga das Horas e Ainda e Sempre. Poesias, além de outros, em prosa. Sêmen de Taço da Silveira. Este carvalho foi uma semente, pequena e humilde. A mão do lavrador lançou-a à terra. E a terra, mãe clemente, deu-lhe para ascensão, seiva e vigor. E ela brotou, cresceu na ânsia fremente de um pequenino cárcere transpor. Cresceu e hoje rutila ao sol ardente. Na glória real deste carvalho em flor. Também minha alma é a sempre eterna lei. Toda a ânsia enorme de ascender encerra. E, pois, também um dia eu florirei. Ou terei de passar, vendo que sou, na milagrosa fecundez da terra, uma semente que não germinou? Do livro Fio d'água. Taço Azevedo da Silveira. Nascido a 11 de março de 1895, em Curitiba, Paraná. Falecido a 3 de dezembro de 1968, no Rio de Janeiro. Poeta e prosador. Professor, político e jornalista. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Eleito, príncipe dos poetas paranaenses. Agremiações a que pertenceu. Academia Paranaense de Letras e Centro de Letras do Paraná. Bibliografia. Fio d'água. A alma heróica dos homens. Alegorias do homem novo. As imagens acesas. Descobrimento da vida. Poemas escolhidos. O canto absoluto. Seguido de alegria do mundo. Puro canto e outros. Poesias. Romain Hollande. Discurso do povo infiel e outros em prosa.